Já tá começando a live aqui hein Já tamo começando aqui, já tamo começando aqui E bora, e bora, já começou A live ainda tá pegando Então bora começando E Enquanto isso, bora jogando Eu sei que era, eu esqueci de mudar o mapa Também Bora, live, live, live ao vivo Tô mandando aqui pro outro Tô mandando aqui Iniciar uma conversa Live Live, 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 live Live? Também live Agora É Treze participantes Podem entrar Vontade Que a gente vai jogar Pra minha vontade Eu vou sair Vou sair também Aqui ó, uma pergunta Fizeram uma pergunta aqui pra você Fizeram uma pergunta aqui Se você fosse do nível do Lucas Eu... Eu botar mais de tudo Eu botar mais de tudo Mais uma pergunta aqui pra mim ó O que que você faria se você estivesse no nível máximo do PUBG? Pô, eu falo, tipo, não sei, eu não pensei nessa, eu não pensei nisso, entendeu? Mas, eu acho que eu falo igual o Luiz. Agora, 14 participantes, vamos entrando, vamos entrando. Vamos que vamos, é só na intenção de jogar pub, bora, ó, ó. Oh, na moral, a porra é melhor do que eu, ninguém faz, pô, porque tu vai. Ó, grave o nome aí, ó, Lucas BR Game YouTube, Biel Game Top, hein, Biel Game Top e Lucas BR Game YouTube. Grava, grava e pega e a gente, chama a gente lá no pub, que a gente grava com vocês. Grava com vocês. Aí uma pergunta aqui, ô Lucas, se lançarem, é, é, aquele modo do Fortnite 40, 40, 50, 50, você, você faria, você, você ia gostar ou eu não ia gostar? Pô, eu ia gostar, mas, não, tem outros 500, tem que ser dois, dois aviões, que? Eu não troquei de massa. Troquei, troquei. 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 Viu? Ó, quero ver, ó, quero ver, só coraçãozinho, hein. Quero ver, mas, bater, bater a meta de 200 coraçãozinho nessa live, a gente... Não, 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 peraí, peraí, peraí. 200, 200, 200, 200, 200. O que, você quer aumentar, vai aumentar, vai aumentar, com a meta? Eu quero... 500, 500. 500, hein, 500, hein. Quero 500, hein, 500, 200, 500, hein. 500, hein, 500, vamos bater, hein. Se bater a gente vai jogar o que? Se bater a gente vai jogar com o pai. Não. Bote aí nos comentários, Free Fire PUBG ou outro jogo. É, eu quero outro jogo. É, qualquer. Bate aí se não quer, tá, gente? Bora, 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 bora. Bate aí, bate aí, bate aí, bate aí. Olha, 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 olha o cara que mandou assim pra você, Luiz. Luiz, você, eu sou, eu sou teu, eu, eu, eu quero, eu sou teu, eu, eu, eu quero, eu tô aparecendo no canal do Lucas e tal, bora marcar pra eu jogar junto, pra eu ver você fazendo aquela voz irritante do caramba, ai te xingou aqui. Bora, bora, bora filhão, bora, 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 bora. Trinta. Sem coraçãozinhos, sem coraçãozinhos. Bora bater a meta. Já tiro, já tiro, já tiro, já tiro. Ai, que acerta, já tomei, já tomei no peito, já tomei no peito. Vai entrar, vai entrar rápido, vai entrar rápido. Ai, tomei de cima, tomei de cima, ali no canto, ali no canto. Ai, tomei, caraca. Já? Caralho. Pô, a gente mal desceu. Pode acalmar aqui. Gente, tá pouco. Filho da desgraçada. Tá aqui, ah. Ó, agora to de facecam, hein. Facecam. Ali, deixa eu ver a rapaziada aí. Tia, ó, ó, facecam. Ó, facecam, facecam. Fala aí, rapaziada. Fala aí, rapaziada. Facecam aí, facecam, facecam. Ó, vou até aumentar aqui na tela. Fala aí, rapaziada. Fala aí, rapaziada. Agora a gente vai desligar a facecam aqui e vai trabalhar nosso, nosso joguinho. Joguinho. Joguinho aqui, ó, aqui, aqui. É, rapaziada. É, na moral, quero ver se o malcom que tá me enfrentando aí. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Tá, ó. Caraca. Eu não quero nem falar o que que aconteceu aqui dentro. Gente, vai rolar um... Ó, escuta, Luiz. Essa... Essa você vai escutar. Vai rolar um sorteio da skin do vídeo novo que eu postei, que eu vou postar. Sorteio, hein. Sorteio, hein. Sorteio, hein. Sorteio, hein. Só vai no pub que me segue. Segue... Segue nós, não, não. Segue nós, segue nós. Segue eu e o Luiz. E... E você já tá participando. Aí você fala, ah, já tá... Já tá moleza. Não tá moleza. Você vai ter que postar... Você vai ter que postar no Insta. Hashtag sorteio de traje. Me marcando. E marcando eu. Ok. Entenderam agora? Aí você já tá participando e ganha mais chance de... De... De ganhar. De ganhar. Espera um minuto. E se alguém quiser participar do sorteio. Fala pra... Digitar seu nome do pub que você ganha... Cinco... Cinco por cento de ganhar. Aí você soma. Você soma. Dez pessoas. Você já tá com os cinquenta, acho. Vou botar aí... Faz o calculo aí, hein. Aí, rapaziada. Ó. Não queria falar, não. Que nem falou. Mas olha aí, rapaziada. Eu vou tá soltando um cheirinho bom aqui, ó. Aqui agora. Aí, na mão é muito. Eu vou tá... Precisa compartilhar com a rapaziada aqui? Aí, rapaziada. O Ken soltou um lança-permume aqui no quarto agora. Ai, meu Deus. Caraca, cinquenta pessoas. Cinquenta pessoas, hein. Eu quero ver mais. Quero ver duzentos... Não, eu quero ver um milhão e trezentos. Duzentos. Ele ia dar banho. Esquitinho desgraçado, cara. Aí, tem dois... 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 Caralho. Qual foi? Qual foi então? Pode ser que nem aqui de flecha. Cada flecha, tá ligado? Não pode falar isso no YouTube nem na live. Quanto? Quanto? Dessas cinquenta pessoas que estão aí. Eu também caí aqui em baixo Gente, de ser sério Eu não to zoando Adivinha quem eu encontrei Quando eu tava jogando uma partida de PUBG Adivinha Quem? O cara que você mais gosta Ué, senão você... O que, pô? É, eu sou o que Tem Jota Sério, sério Sério, sério Qual o nome dele? Eu Me renda Tira Não, sou eu não, sou eu não Tô indo, tô indo, tô indo Ah, ele tá aqui também Me rede Me reu Caraca, não pega carro não Ah, você pegou carro Me dá carro Quê? 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 Me dá carro Quê? Moleque, se eu achar uma granada Eu te mato em dois minutos Quê? Compa Fica com a dose aí então Aqui Aqui Cara aqui, cara aqui Subindo Subindo não Primeiro andar aqui Peguei de lado Leve, ficou muito errado O que eu falei agora Eu falei Peguei de lado Tem 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 capa atrás Lá em cima Segundo andar Quero não E tu? A maneira eu cheguei Tu tá me falando Último andar Último 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 Taca a granada Taca a granada em mim Sério Taca a granada em mim